Oi! Voltei gravar aqui a parte 2 de como eu descobri o meu sarcoma. Então, vamos lá! Até a parte 1 eu contei sobre a cirurgia da retirada total do tumor. Nesse vídeo vocês já vão começar a ver as fotos da cirurgia da retirada total do meu sarcoma, que foi 7,6 cm. E também nesse vídeo eu vou falar para vocês de um dia mais triste da minha vida, que foi o dia que o médico me chamou avisando que era maligno e eu primeira consulta da oncologista. Então, é isso que a gente vai abordar aqui nesse vídeo. Eu acho que vai ser bem mais emocionante porque mexeu muito com a minha emoção. Então, se você não assistiu o vídeo 1 e já tá pulando para o vídeo 2, se você quiser, volta depois assistir a parte 1 para você entender do que a gente tá falando. Então, segue as fotos aí da cirurgia e a gente já volta conversar, tá bom? A minha cirurgia, ela tava marcada para o final da tarde, acho que eram umas 4 e meia. Minha mãe me levou ao médico, né? Por isso que vocês viram aí nas fotos que a minha mãe estava me acompanhando. Por causa do Covid não poderia mais ninguém me acompanhar, era só uma acompanhante e a minha mãe é a rainha de acompanhante de hospital. Então, mesmo ela sendo de idade, também não podendo, mas ela que quis ficar comigo e eu quis ficar com ela. Então, fechou. E eu operei, como eu falei, sem saber que era maligno. Na hora que eu deitei lá na mesa, antes de tomar anestesia, eu falava para o doutor, pelo amor de Deus, capricha na minha perna, que é a perna esquerda que eu mais gosto. Então, eu falava porque ele falou que ia ser uma cirurgia grande. Então, né, doutor Google já tinha me colocado vários medos aí, doutor Google é fogo, e eu já tinha visto aí um monte de coisa e eu não sabia que ia me esperar. Então, e ele falou que não ia tirar só o tumor não, ele ia tirar partes do lado, tudo, ter que limpar bem. Então, eu já estava avisado. Minha cirurgia correu tudo bem, teve só um probleminha aí com anestesia. A anestesia foi RAC, tanto da biópsia, foi a RAC, como da cirurgia, né? Cirurgia grande, também foi a RAC, só que não pegou, acho que a primeira, porque era 11 horas da noite e minha mãe queria ir embora e minha mãe foi perguntar lá se eu não tinha acordado ainda, porque eu tomei anestesia, acho que era 4 e meia, e não tinha me liberado pro quarto ainda, e era 11 e meia, minha mãe queria ir embora e tal, e daí que a gente ficou sabendo que a primeira não pegou e eles deram acho que duas, sei lá, e me doparam muito e eu fiquei assim, bem desacordada mesmo, mas eu lembro que na hora que eu tava acordando, um pouco antes de minha mãe ir embora, porque eu vi minha mãe, eu perguntei pra enfermeira, cadê o tumor, eu quero ver, eu quero ver o tumor, daí a enfermeira falou assim, ai, você não viu ainda? Eu falei, não, porque na biópsia o médico me mostrou, né? Por isso que eu falei que parecia duas pipoquinhas que o médico me mostrou, daí eu falei, não, eu quero ver o tumor, daí a moça pegou, a enfermeira pegou e me mostrou o tumor no saquinho, que ia de novo pra análise, e eu vi aquilo, parecia, olha, sinceramente, parecia a cor de uma carne de porco, entendeu? Com uma gordura, ele era avermelhado com uma gordura em volta dele, mas era em dois pedaços. Eu só tenho foto que minha mãe tirou da mão do médico, né? Eu não vi ele, não peguei ele assim na minha mão pra ver. Também não importa, passou. Mas daí eu fui pro quarto, dormi a noite toda, não tive dor, a gente é medicada, de madrugada estourou toda, né? O meu acesso aqui da mão, de tanto, sei lá, se mexer, né? Doía. E daí chamei a enfermeira, minha cama cheia de sangue, minha roupa, tudo, e daí ela me trocou tudo, e daqui a pouco meu marido já foi me buscar de manhã. Se eu tivesse acordado, acho que rápido, eles iam me liberar, igual da biópsia. Fui liberada, era umas dez e meia da noite. Mas como era onze horas, eu ainda tava começando a acordar, eles seguraram eu, e eu recebi alta, acho que era umas oito e meia da manhã. E daí fui pra casa, como vocês viram aí nas fotos, e começou a batalha, né, de... Dói, claro que dói, entendeu? Você tirou um tumor da perna, né? Você tirou além do tumor, ele cavocou sua perna, né? Falando bem assim, ele cavocou sua perna, ele tirou toda aquela sujeira. Então, eu ficava bastante com a perna esticada. Eu odiava a noite, porque pra dormir é pior. Mas, desse lado passou, e a minha cabeça só era pro casamento que ia acontecer dia 26 de novembro. Daí, depois, acho que de uns dez dias, quinze dias, eu fui tirar o ponto. Eu vou colocar o vídeo aí pra vocês, tirando o ponto. Fui lá na clínica do médico, tirei os pontos, e vida normal, sem esforçar muito, né? E veio, ele me chamou, eu acho que era final de... não, acho que era metade de outubro. O médico me chamou e falou assim, vai ter que ir pra imunostoquímica de novo. Eu falei, ah, doutor, você não falou que era benigno? Daí, eu falei pra ele, ele falou assim, é, era benigno, mas o exame que foi feito, tal. Falei, mas por que que já não fez tudo, né? A gente opera dia 4. Daí, acho que era lá pelo dia 20, dia 20 e pouco. Vem falar que tem que fazer imuno, né? Que demora mais 20 dias. Falei, puxa vida, né? Vem aqui levar o papel lá pra autorizar, tal, que a imuna é cara, né? Convém não autorizar, tal. Fui lá no consultório, peguei o papel, tal, ele me viu e vai esperar a imuna. Mas a minha cabeça, ela tava tão assim com o casamento, né? Imagine, casamento, eu ia parar de trabalhar, acho que dia 10 de novembro, tal, né? E correndo com tudo, tal, deixando tudo em ordem. Daí, 15 dias antes do meu casamento, o doutor pega e, 15 dias antes do meu casamento, antes dele me chamar, eu olhei, a moça do laboratório, do Esteca, mandou WhatsApp pra mim. Falou, Denise, olha seu e-mail, porque chegou o resultado aí da imuno. Imunistoquímica tá no seu e-mail, olha certinho pra ver se chegou. Aí, eu olhei, falei, chegou, mas eu não queria abrir, entendeu? Falei pra ela, não, tá tudo certo, tal. Aí, falei no grupo da minha família, falei, chegou o resultado da cirurgia, mas eu não quero abrir, tô com medo. Daí, minha irmã falou, abre, abre, né? Seja o que for, abre. E eu não quis abrir. Fui abrir só, mas de noite. Daí, na hora que eu abri, aí tava lá, só que já tinha passado de 6 horas, sabe? Já tinha passado de 6 horas, era uma quinta-feira. Já tinha passado de 6 horas e não dava mais pra ligar no consultório. Daí, eu abri lá, tava lá. Malignidade, liposarcoma, mixoide, grau 2 alto. Daí, eu já, sabe, já liguei, já. Agora, vocês imaginem a minha cabeça, como que ficou, né? Quinze dias antes do casamento. Era quinze dias antes do meu casamento. Eu falei, puxa vida, né? Que presente. O que que eu faço? Fujo, me jogo da ponte, me enfrento. O que que eu faço, né? É... Daí, não tem o que fugir. Daí, de manhã, já acordei com a mensagem do médico. Falou, hoje aqui no meu consultório, urgente. Daí, cheguei lá. Fui sozinha, nem levei minha mãe. Minha mãe tinha operado, né? Minha mãe tinha operado o quadril. Daí, fui sozinha. Daí, ele falou assim, é, Denise? Eu ia casar daqui duas sexta-feira. Ele falou... O meu médico tava muxo, 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 igual maracujá. E ele não é assim. Ele falou assim, tenho duas notícias pra você. Uma boa, uma ruim. Qual você quer a primeira? Eu falei... Bem assim. Qualquer uma, doutor. Qualquer uma. Só que ele não sabia que eu já sabia. Eu falei... Qualquer uma. Ele falou assim... A notícia boa, que o tumor saiu todo. Que não ficou nenhum pedaço, tal. Aquelas... Né? Aquelas palavreadas de médico lá, tal. E a notícia ruim, que é maligno, tá, Denise? Básico, né? Seu médico olhar pra você e falar... O tumor que você tirou é maligno, tá? Você tem câncer. Você teve o câncer. Eu falei assim... É maligno? Falei pra ele... É, eu vi ontem no e-mail. Ele falou... Ah, você viu ontem? Falei... Porque ele viu que eu não espantei, não chorei, não... Esperneei, né? Fui sozinha, sem minha mãe, porque toda consulta minha mãe ia junto. Porque quando era coisa grave, ele já falava... Fala pra mãe vir junto. Sempre quando era coisa grave, ele já avisava. Fala pra mãe vir junto. Daí... Eu falei pra ele... Falei... Fazer o que, né, doutor? Meu pai já é maligno. Minha avó já morreu. Pra quem não sabe aí, meu pai é vivo. Seis... Cinco, seis anos tratou um câncer, né? Nariz. Fez rádio químio. Tá vivo, graças a Deus. Bem. Com... Sequelas, mas tá bem. E... Mas... A minha avó... Meu avô morreram, né? Em quatro meses, depois do... Da notícia do câncer. Daí... Vou falar o quê pro médico? Ele falou assim... Agora... Você tem que... O que eu tinha que fazer por você, eu já fiz. Eu vou encaminhar você pra uma oncologista. Porque ele é ortopedista oncológico. Porque até então a gente não sabia se ele ia fazer rádio, químio... Essas coisas de rádio e químio... Quem vê a receita do remédio é oncologista. Daí... Eu falei... Meu Deus... Será que eu caso? Né? Será que dá tempo? O que será de mim agora? Vamos pensar. Daí... Ele falou assim... Pra adiantar pra médica... Eu já vou pedir pra você... Tomografia... Tomografia... Ele não pediu ressonância dessa vez. Vou pedir três tomografias... Tórax... Abdome... Pelve... Falei... Ferrou, né? Tá bom... Vamos pra tomografia, né? Quinze dias antes do casamento... Vamos... Ai que noiva forte... Isso meus convidados nem sabiam que tava passando pela minha cabeça... Daí... Bombando de encomenda que eu tava esse dia, esse final de semana... Que eu nem podia pensar em doença... Falei... Jesus amado... Peguei... Cheguei em casa... Falei pra minha mãe, pra minha irmã... Ah... Daí já... Minha irmã tomou a parte de tudo... Falei assim... Não tenho cabeça pra ver nada... Eu sou bem assim... Era uma sexta-feira... Quinze dias antes do casamento... Falei... Não tenho cabeça pra ver nada até domingo... Tem que ser hoje no convênio... Procura um médico pra mim... Um oncologista que atenda a sarcoma... Marca pra mim essas tomografias... É urgente... Além da saúde... Tem o casamento... Tem a viagem... Eu ia ficar fora onze dias viajando... Então tava assim... A cabeça explodindo... Eu só vim pra minha casa trabalhar... Pra honrar meu serviço... Eu esqueci... Desliguei... Desliguei de câncer... De sarcoma... Desliguei de tudo... Porque... A gente tem que honrar a cliente, né? Tendo bem ou não... Mas... Não foi fácil esse dia... Sabe? Depois que eu terminei meu serviço... Que vai cair na ficha... Assim... Eu tive um câncer... Eu tenho câncer... O que que vai ser de mim? Né? Então... Eu fiquei muito assustada... Mas graças a Deus... Desculpa... Graças a Deus a minha irmã correu... Arrumou essa médica... Doutora Anitta... Que é uma anja pra mim... Oncologista... E... Já arrumou pra fazer as tomografias... Eu só sei que... Quando a minha mãe pegou no papel... Da tomografia... A gente viu lá... É... As três tomografias... Ele escreveu lá... Estadiamento... Eu não sabia o que era estadiamento... Eu nunca passei por isso... E do meu pai... O oncologista dele... Nunca pediu que o estadiamento... Daí a gente foi abrir o Google... Pra saber o que que era estadiamento... Estadiamento era pra ver se não tinha espalhado tudo pelo corpo... Daí... Que deu mais medo ainda... Daí eu falei assim... Tô morrendo... O médico pediu três tomografia... Daí eu falei assim... E agora? Diz que eu vou morrer antes de acabar o ano... Sabe? A gente já sabia que o câncer era forte... E eu já tinha tirado... E eu falei... Agora se espalhou... Eu vou embora rápido... Igual minha vovó... E o casamento marcado... Eu tinha que ver as coisas do casamento... Era muito compromisso... Eu como noiva... Tinha que fazer todos os doces bem casado... Toda parte de doce... Eu inventei fazer... A parede de donuts... Eu só sei que daí a minha mãe pegou... Fez... Fez um... Um negócio de data assim... Grandão... Eu coloquei na minha geladeira... Acho que pegava quatro sulfites... Que ela pôs as últimas três semanas do casamento... Já tinha passado uma... Zero... Já tinha passado outra... Eu não tinha feito quase nada... E minha mãe... Vamos filha... Reage... Reage... O casamento tá chegando... Só pensa no casamento... Reage... Eu falava... Não tem como pensar no casamento... Eu não pensava mais em nada... Eu... Não tinha mais o que pesquisar no YouTube... Nem Google... Nem nada... Tudo que tinha que pesquisar... Eu já tinha pesquisado lá em agosto... Eu tava igual... Sabe... Uma estudante já de medicina... Se você falasse sarcoma pra mim... Eu já sabia... Daí... É... Eu falei... Não... Eu só queria ficar deitada... Deitada... Daí... Minha mãe ligava... Minha mãe... Dava bom dia de manhã... Falava... Ai... Noiva mais linda... E aí... Minha noiva mais linda... O que que vai fazer hoje? Daí... Na noite... Minha mãe ligava... E aí... Minha noiva... O que que você fez hoje? Eu falava... Nada mãe... Nada... O que que você viu do casamento hoje? Eu falava... Nada... Eu só ia ver o vestido... Resolvi trocar o vestido... Em outubro... Deu uma loucura na minha cabeça... Falei que não gostava mais do vestido... Fui lá no ateliê do Rafael... Daí troquei o vestido... Pelas coisas de noiva... Sabe... Falei... Mudou a data do casamento... Também eu queria trocar o vestido... E eu sabia que... Eu tinha que fazer a tomografia... E fui fazer a tomografia sozinha... Eu sou forte... Eu sou forte... Tem que enfrentar? Tem... Vamos... Ninguém podia ir comigo... Eu fui sozinha fazer a tomografia... As meninas tiraram meu sangue lá... Três picadas na minha mão... Minha veia... Ninguém acha minha veia... Pra colocar acesso... Pra fazer com contraste... Todo exame que eu faço... É com contraste... Daí fez lá... E... Faltando uma semana pro casamento... Dia 19 de novembro... Eu ia casar dia 26... Dia 19 de novembro... Uma sexta-feira... Eu tinha consulta com o oncologista... Pela primeira vez... Daí na véspera... A minha mãe pegou... E falou assim pra mim... Nossa... Tô com uma dor no pescoço... Que eu já tô cuidando disso já... Agora tô indo em neurologista... Por causa disso... Tá afetado todo o meu lado esquerdo... Alguma consequência aí... Da cirurgia... De ter... É... Pego nervo... Alguma coisa aí... Mas eu já tô cuidando disso... É... Isso aí é... O assunto pra outro vídeo... E... Daí minha mãe foi buscar... No dia 19... No dia da consulta do oncologista... Que as tomografias iam ficar prontas... Porque... Pra gente... Já tinha espalhado tudo... Então... É... Eu cheguei no oncologista... Não cheguei assim... Tô na Disney... Entendeu? Não cheguei... Eu cheguei no oncologista sim... É... Tô com tudo espalhado... Vou fazer rádio... Vou fazer químio... Entendeu? Vamos pra luta... E tem que ser... Tem que ser... Eu já cheguei assim... Entendeu? Eu já cheguei pronta... Dela olhar a tomografia e falar... Ó... Espalhou... Tá com metástase... No pulmão... Que pega, né? Tá com metástase no osso... Né? Eu fui pronta pra isso... E... Minha mãe falou que ia raspar a cabeça... Meu filho... O Henrico... Falou que ia raspar a cabeça... Minha irmã... Perguntou pra minha mãe... E se ela for fazer químio... Ela vai casar? Daí... Uma semana pro casamento... Onze dias de lua de mel... Daí eu falei assim... Minha mãe me contou isso lá na América... Falou... E se você for fazer químio? Eu falei... O Cido perguntou a mesma coisa... Meu marido... Você vai casar? Ou vai desistir? Porque casado a gente já tava... A gente só ia comemorar... Oficializar... Casado já tava há cinco anos... No dia do casamento ia fazer cinco anos... Ia não... Fez... Daí eu falei assim... Mãe... Se fosse o SUS... Eu não ia conseguir a químio tão rápido assim... Então... Eu vou realizar esse sonho... Eu vou casar... Eu vou casar... Eu vou viajar de lua de mel... E depois eu vou me tratar... Deixa eu viver... Morrer... Vai morrer um dia... Entendeu? Morrer vai morrer... Então... Eu quero viver esse sonho pra mim... Que é o casamento... É viver esse amor nosso... Porque se fosse qualquer outro marido... Ele poderia falar... Não... Não vou mais casar... Está com câncer... Mas... O amor é tão grande... Tão grande... Tão lindo... Que a gente nunca desistiu de nós... Mesmo com a doença... A gente já enfrentou tanta coisa nesses cinco anos... Tanta... Tanta... Tanta coisa... Tanta coisa... E... Não era um câncer... Que ia separar nós dois... Não era... Porque... Ele me dava muita força... Pra casar... Ele me fazia esquecer da doença... Ele falava que eu já tinha tirado... Que eu ia me curar... E que a gente ia casar... Ele falou, não, nós vamos casar, nós vamos casar. E tanto que a primeira coisa, lá em setembro, quando o médico falou que era benigno, o falso benigno, a primeira coisa, a mensagem que ele mostrou para mim, que ele mandou foi, amor, agora dá para a gente casar, porque era um sonho. Daí, chegou minha vez, a médica chamou, a primeira consulta com o oncologista, quem já passou por isso sabe, demora, 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 porque ela pergunta, assim, um monte de coisa para trás, ela tem que saber tudo, né, ela tem que saber tudo. E daí, depois, ela tem que mandar a secretária tirar xéropes de todos os documentos, as duas imunohistoquímicas das duas cirurgias, ela tem que tirar de todos os laudos de ressonância, de tomografia, tudo. Daí, eu cheguei para ela e falei assim, e aí, doutora? Quando foi minha vez de falar, falei, e quantas rádio e quantas químio eu vou fazer? Minha mãe falou, falta uma semana para ela casar, doutora. Ela virou para mim e falou assim, nem uma rádio, nem uma químio. Eu olhei para ela e falei, nem uma rádio, nem uma químio, por quê? Eu tirei um sarcoma, ela falou assim, eu não sei como que aconteceu, o seu sarcoma, ele cresceu redondo, encapsulado, tudo isso está na imunohistoquímica. É, encapsulado, ele cresceu tipo assim, gente, numa bolha, numa capa de gordura, por isso que aquela gordura que eu falei para vocês quando eu ouvi, e ele saiu inteiro, inteiro, ele não espedaçou nada. A cirurgia com o doutor Márcio, doutor Márcio Ferreira, fez em mim, ele fez muito bem, muito abençoado. Deus colocou a mão, olha, eu saí de lá, eu falei, eu não acredito. Ela falou assim, pode casar, pode casar, vai viajar os 11 dias, não esforça a perna por causa do problema vascular, não por causa do sarcoma. O sarcoma foi tirado, já foi tirado. Tem exames para fazer, mas a gente vai fazer na volta. Daí, ainda ela brincou, quero ver as fotos do casamento e tal. E eu saí de lá, meio sem entender o que estava acontecendo. Porque daí eu tinha que parar, olha a minha cabeça, eu tinha que parar de pensar na doença, porque meu casamento estava chegando, gente. Eu tinha que arrumar um monte de coisa, eu tinha que fazer os doces, eu tinha que arrumar uma mala, atrasou tudo, sabe? Por causa da minha doença de novo. Daí, minha mãe falou, tá vendo, Denise? Nós pensando que estava tudo espalhado, que ia morrer, não sei o quê. Nem errado e nem químio. Olha como Deus te abençoou. Eu falei, é. Daí, a única coisa que a América me deu o papel para fazer a cintilografia quando eu voltasse de viagem. Então, foi o que eu fiz, a cintilografia, quando eu voltei da Lua de Mel. E nós perdemos o avião do Lua de Mel, a minha cara, a minha cara, né? Atrasar para tudo. Nós perdemos o avião. Eu fiquei o sábado todo, o avião era às 13 horas. Passamos lá em Guarulhos o sábado todo. A gente ia voar às 10h10 da noite. Daí, anda para cá, anda para lá, né? Tal, minha perna inchou bastante. Daí, sorte que a gente voou naqueles aviões que iam fazer um voo internacional de Recifre lá para os Estados Unidos. A gente voou desse, de Guarulhos para Recifre. E eu fui ali de primeiro e estiquei bem minha perna. Então, era um avião muito confortável. Nossa! Estava, assim, parecendo uma madame naquele avião, né? E eu peguei o primeiro banco ainda. Deu para esticar a perna, quase deitar. Mas fui confortável. Mas eu tive febre na minha perna. Chegando lá, dormimos. Chegamos em Recife. Fomos para o resort lá em Porto de Galinhas. E eu passei o domingo todo deitada, com febre na perna. E não aproveitei nada no domingo para eu conseguir curtir os outros dias da viagem. Mas eu acho que já deu para vocês entenderem aí o que eu passei. E tem mais histórias ainda desse sarcoma. Tem mais emoção. Tem mais coisas ainda para contar. e é só quem já esteve na frente da mesa de um médico e ouviu, você tem câncer, é maligno, né? Para você ver que você fica sem chão. Fica. Mas Deus é mais. Porque quem já viu meu carro na rua vidro fechado ou vidro aberto é só louvor, é louvor, é louvor. E é daí que vem a minha força. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei no meio de uma tempestade e me apego em Deus e existe um rio, Senhor. Essa música é linda, sabe? Águas que curam feridas Por onde o rio passar Tudo pode Nossa, esse louvor é lindo, é lindo Ele mexeu muito comigo nesse tratamento E eu vou contar para vocês nos próximos vídeos os exames, né? Fiz aí mais ressonância da coxa Vou contar para vocês como que foi fazer a cintilografia Eu tomei radiação na veia E fiz ressonância no crânio que uma coisa vai levando a outra Mas eu estou bem Eu estou bem Graças a Deus não teve metástase Não teve metástase Graças a Deus E eu posso já adiantar para vocês que já tem vídeo da Vitória, tá? É só um tempo para eu gravar Eu tenho mais um vídeo para gravar sobre os exames E depois eu já vou gravar o vídeo da Vitória Tá bom? Porque teve Vitória Teve Teve Vitória Porque Deus é grande Deus é grande Deus cuida Deus cuida muito Então Chega por hoje Eu falo aos poucos Eu acho que o vídeo de hoje foi mais emocionante do que o primeiro Mas É um pouquinho por dia Mas é bom Dividir essa experiência com vocês Porque Eu sei que tem várias meninas Né? Várias pessoas Os meninos também Que passam por isso Tem uma menina no meu condomínio aqui com 15 anos Ela teve sarcoma com 8 Ela tirou todinha a perna dela O lado da perna E ela usa Faz 4 anos Uma prótese Então Tem jeito para tudo, né? Tem jeito para tudo E a gente tem que estar pronta para tudo Então Obrigada Por tanto carinho aí De vocês Quem quiser me acompanhar Mais de pertinho Pode ir lá No meu Instagram Que tem Luiz Tem mais coisas lá Nos destaques Falando sobre isso E aos poucos Eu vou soltando Mais os vídeos aqui, tá bom? Um beijo Fique com Deus